Olá, Enzos e Valentinas, Sabrinas, Chãos e Camilas. Primeiramente, eu queria dedicar esse vídeo à Sabrina Carpenter por me entregar não só uma treta muito boa, mas também um álbum maravilhoso. Cada dia que passa, estou mais carpinteiro pela lorinha verticalmente prejudicada. Eu gosto da Sabrina Carpenter porque ela tem a mente do palhaço, ela é verticalmente prejudicada, ela tem referência, ela é viciada em triângulos amorosos e ela é muito talentosa, competente, bonita e com cabelo hidratadíssimo. E aí, quando todo mundo achou que no novo álbum dela, o Short and Sweet, ela ia falar do Barry Keoghan, todos estão enganados. Porque, na verdade, ela usou de inspiração para esse álbum o breve romance que ela teve com o Sean Mendes, que foi breve porque contou com um pivô para essa separação. Camila, acabei. Eu confesso que eu não fazia ideia que a Sabrina tinha ficado com o Sean Mendes, muito menos que tinha toda essa treta. Então, de novo, Sabrina, muito obrigado por todo o serviço que você está prestando à humanidade. Eu já adianto que essa é uma treta gigantesca, esse é um daqueles vídeos suculentos. Eu vou te explicar como se você fosse uma criança de 5 anos de idade, para você não perder nenhum detalhe. E, muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de Toto Pão, que só arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Sega todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal, e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E, guys, era uma sexta-feira, quando a Sabrina Carpenter lançou o Short and Sweet, baixinha e doce. Até aí, tudo bem, veio com um clipe que me deixou assim, ó. Porque o clipe era uma morena com um menino levemente estranho, e uma treta entre ela e a morena, ela beijando a morena, a morena de Enortega, que parece muito a Camila Cabeio. Então, assim, se elas vão ficar daqui uns tempos, eu não sei. Mas, sinceramente, eu torço para que isso aconteça, porque o Shawn Mendes é um boboca. Eu quero caracterizar aqui os envolvidos nessa treta. A Sabrina Carpenter, eu já caracterizei, né, lá no início. Ah, mente do palhaço, talentosa, etc. O Shawn Mendes, gente, ele é um boboca, um panaca, frouxo, chumbrego, fubango, aliás, a partir de hoje, não falo mais fubango, fubazinho, tá? Eu acho que o Shawn Mendes é aquele menino criado com vólete, incumpeira. Aquele povo que, naturalmente, tem cheirinho de protex, ele é muito limpinho, muito bobinho. Já a Camila Cabeio, ela é aquela menina rebelde. Falou assim, ai, eu faço mesmo. Ela é tão livre que ela fala assim, olha, eu vou me livrar das convenções sociais de que tem que tomar banho todo dia, entendeu? As iniciais CC de Camila Cabeio não são à toa. E aí, o Shawn Mendes botou o olho nela e falou assim, que mulher livre. Nossa, ela não toma banho, ela não tem cheirinho de protex. Ela é tão diferente de mim, acho que eu gosto dela, vou ficar enfeitiçado. E ela também é fubazinha, óbvio. Dito isso, a história de romance entre Sabrina Carpenter e Shawn Mendes começa lá em dezembro de 2022. Por quê? Ela entrou nesse fogo cruzado, Shawn Mendes e Camila Cabeio, caso você não se lembra, eles namoraram. Lembra daquela cena desicônica, que é ele se lambendo? Tem vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre todo esse relacionamento. Mas enfim, o Shawn Mendes postou uma foto nadando num lago, e aí a Sabrina Carpenter, isso em dezembro de 2022, falou assim, já tava frio mesmo? Porque a gente sabe que quando tá frio, o enzo do homem, ele faz um... dá uma retraída. E tinha um volume suspeito ali, na cueca do Shawn Mendes. Pois bem, a Sabrina Carpenter é baixinha, mas a menina não deixa passar um detalhe. Janeiro de 2023, o Shawn Mendes é visto no hotel Costes. Costes. Não sei como fala, mas é na França, lá em Paris. E quem posta uma foto bem na frente desse hotel? A carpinteirinha, verticalmente prejudicada. That's suspicious. That's weird. E aí, em 19 de fevereiro de 2023, o Demoar recebe uma tip, uma dica, falando assim, olha, eu acho que eu vi o Shawn Mendes e a Sabrina Carpenter claramente em um date no Horses, o restaurante. Aí, 27 de fevereiro, já assim, a gente vai pro final do mês, a gente vê os dois andando pela rua, você vê que a diferença de tamanho é colossal, né? Tadinha, ela é muito verticalmente prejudicada e ela é orgulhosa disso, mas tá, você percebe que ela tá com um moletom três vezes maior que ela? Você acha que esse moletom é dela? Ou é do Shawn Mendes? Repare que esse detalhe é muito importante, tá? Por quê? Mais tarde ela vai usar disso numa música. Sem se contar que ela tá muito alegrinha, né? Claramente ela deu. Esse glow é de quem deu? Aí, do nada, do nada, absoluto nada, a Camila Carpenter dá like num vídeo em que a Sabrina aparece. That's suspicious. That's weird. Será que a Camila Carpenter, sim, captou no ar? Eita. Sabrina Carpenter perto do chão, Mendes? Vamos ver quem é ela. Lógico que elas já se conheciam, tá? A gente vai ver que elas têm um histórico também. A Sabrina Carpenter, claro que não ia deixar passar esse detalhe, ela usou disso pra cantar. Lá em Coincidência, a música dela, ela fala que a ex-do-boy dela tem um sexto sentido e soube no momento exato quando a Sabrina chegou perto dele. Lembra da Camila Cabello dando like lá no vídeo que a Sabrina Carpenter aparece? Pois bem. Aí, do nada, a Camila Cabello começa a apresentar um comportamento de stalkear a Sabrina Carpenter. Ela não seguia a baixinha, porém, ela tava dando like em tudo que ela postava. E isso é recentemente, tá? 25 de maio, 9 de setembro de 2023, 11 de novembro de 2023. Eu acho que a Camila Cabello tava dando esse tanto de like pra falar assim, olha, eu tô sabendo, tá? Não era na intenção de pegar a Sabrina. Não do jeito romântico, acho que era mais assim, na porrada. Aí, março de 2024, a Sabrina e o Shawn Mendes são vistos chegando separadamente na festa de lançamento do álbum da Miley Cyrus. Chegaram separados, beleza. Mas, saíram juntos. Dead Suspicious. A carinha da Sabrina, gente, eu gosto que ela tá sempre com um sorrisinho assim, de cana de boca. Ela parece que vai aprontar o tempo inteiro. E aí, três dias depois, no dia 13 de março, uma fonte disse, é o Entertainment Tonight, que o Shawn Mendes e a Sabrina Carpenter estariam namorando. A fonte diz também que eles estavam felizinhos em uma festa de aniversário juntos. E a Tana Mongeau, é assim que fala? Não sei. E a amiga dela confirmaram no podcast Cancelled. E no mesmo dia, Jane Snow Stewart, que é uma animadora na Pixar, falou assim, um dia comum em LA, Los Angeles. Tava indo fazer minhas compras e aí, eu passei de carro pela Sabrina Carpenter sentando no colo do Shawn Mendes. Ó, ok, né? Normal. Aí, na after party do Oscar, de novo, eles chegam separados e saem juntos. Fizeram a mesma coisa do dia lá do lançamento do álbum da Miley. E, nesse mesmo dia, a Kármila Cabello postou uma foto assim, sentiu, né? Eu acho. Só que o Shawn Mendes vai num podcast e aí ele fala assim, O contexto dessa entrevista é porque ele tava lançando uma parceria com a Tommy Hilfiger. Ok, tudo bem, mas assim, podia dar um pouco de fofoca, né? Agora, falar que ele não tava namorando com a Sabrina Carpenter. Não. Aí, eu não aceito. Tanto que, a loirinha, verticalmente prejudicada, deu a sua resposta em Sharpest Tool. Inclusive, gente, nessa música, ela descasca o Shawn Mendes, tá? Ela fala que o homem com quem ela estava, eles... Ele apresentou ela aos amigos dele. Se isso era casual, então, quer dizer que ela é uma idiota. E a Sabrina não tava inventando, gente, porque o melhor amigo do Shawn Mendes, o Prashan, seguiu ela quando o Hélio e o Shawn Mendes começaram a sair juntos. Ele ainda curtiu os posts da Sabrina Carpenter. E pior, ela fala lá na música, assim, we had sex, I met your best friend, a gente... Eu conheci seus melhores amigos. E aí, ó, passa um passo de você simplesmente, opa, esqueci. Eu não ouvi nada de você até que você cai na realidade e numa terça qualquer manda um oi. Quase um oi sumida. Enquanto você tá confuso, eu estou chateada. E aí, entre março e abril, Shawn Brina acaba o relacionamento deles dois. Shawn Mendes e Sabrina Carpenter. E outra! Lá no Coachella, mais ou menos um mês depois, sabe quem que aparece junto de novo? Shawn Mendes e Camila Cabello. Claro que a Sabrina Carpenter também é colocar isso numa música. Que surpresa! Seu celular acabou a bateria. O seu carro dirigiu sozinho de LA pras coxas dela. Palm Springs parece até ser legal. Mas quem tá aí do seu lado? Meu Deus! Ela parece com aquela menina que você tinha superado. Pelo menos é o que você tinha dito. That's suspicious. E também a Sabrina lançou o EP de Natal dela, que é o Fruitcake, que na música Cindy Lou Who, ela também fala sobre isso. Ela diz o seguinte, eu vi você rindo em uma das fotos dele. Aliás, você é quem vai receber o anel dele. De compromisso, tá? Por causa do Natal, ela fala assim, pode ter vermelho e verde por todo lugar, mas eu tô tão azulzinha, blue em inglês, tipo, se I'm so blue é quando você tá tristonha. Talvez ele tenha te encontrado ali no deserto, enquanto ele tava por uma busca de alma, que eu acho que é tipo numa busca espiritual, ele achou alguém melhor. Acho que você faz ele mais feliz do que eu jamais poderia, Cindy Lou Who. Com seu cabelo tão grandão, seus lábios tão vermelhinhos, ai, a gente se encontrou uma vez? Ai, esqueci. E aí, quando eu tô lá rodando o feed cinco anos pra trás, meu Deus, estou obcecada, quebrando meu coração. Essa é a temporada, eu acho. E você vê que a verticalmente prejudicada também ficou prejudicada do coração, a Sabrina Carpenter, porque lá em abril de 2019 ela postou isso aqui no TikTok. E então, para qualquer pessoa que fez isso e talvez voltou para as coisas que eles conhecem eram ruins para eles e esperanças que eles mudassem, isso é humano e isso é completamente ok. E, sabe, às vezes isso funciona para você. Se você é você, eu amo você, eu não posso relatar, mas, a maioria das vezes, através do tempo e através de voltando para as coisas que não são bons para você, você se aproxima para você. E eu estou muito grata e o blush dela é belíssimo, né, meu Deus, essa mulher é bonita demais. E, num show da Taylor Swift, detalhe, a Sabrina Carpenter estava abrindo os shows da loirinha, estavam os dois lá agarradinhos. Eis que, entre a primeira e segunda semana ali de junho, Shawn Mendes e Camila Cabello terminaram de novo e o panaca do Shawn Mendes falou assim, ai, vou escrever o abuazeka. aí ele fala assim, if we don't love like we used to, se a gente não se ama do jeito que a gente se amava antes, se a gente não liga um para o outro do jeito que a gente ligava antes, pelo que a gente está se matando? Se isso não te corta como antes, se você não é minha e eu não sou seu, por que a gente está se matando por isso? Aí, mais tarde, a Camila Cabello, em uma entrevista, confessa que, lá em 4 de junho, ela teve uma última conversa com uma pessoa com quem ela estava saindo e aí ela foi direto para o estúdio fazer uma música. Inclusive, essas fotos aí são dela caminhando para esse dito estúdio usando uma camiseta que diz assim, seja legal comigo, tive um dia difícil. E ela está com um olho inchado, acho que a bichinha sofreu. Detalhe que essa música do Shawn Mendes foi escrita durante essa mesma semana, lá em junho de 2023. Ele escreveu no dia 8 e lançou no dia 9. Menino rápido, né? Estava inspirado. Eis que a Sabrina Carpenter também não ia ficar de fora e ia fazer a música dela também sobre isso, quando ela escreveu Coincidência. Que aí é sobre um cara que terminou com a mesma pessoa pela segunda vez. E aí ela fala assim, meu Deus, que coincidência. Você terminou, de novo, com a mesma pessoa. Que coincidência, menino. Inclusive em Taze, a música que ela lançou recentemente, ela fala que a namorada atual do seu ex-namorado está se perguntando por que metade das roupas dele sumiram. Inclusive quem está com essas roupas é a ex. Nessa foto aqui, a gente vê que a Sabrina guardou realmente um monte de roupa do Shawn Mendes. E detalhe que na versão deluxe do E-mail I Can't Send da Sabrina Carpenter, tem uma música que agora faz sentido, que é falando assim. Ah, então você tem um tipo e não sou eu. Ah, então você pode responder, mas não responde nada que eu mando. E se você quisesse olhos castanhos, eu poderia ter usado lente de contato. Ah, Sabrina, menos, né? Então você está em Paris agora? Acho que virou público, né? O rostinho dela parece com aquela outra menina que você está apaixonada ainda. Você sabe que eu estava vendo, você sabia que eu ia prestar atenção. Ela não se parece nada como eu. Eu não posso dizer, na verdade. Acho que deveria ser eu. Então por que você parece tão feliz? Acho que eu sou a causa disso, né? Você estava se segurando para, na verdade, procurar o oposto de mim. Aí, beleza, né? Você acha que está tudo resolvido e tal, só que quando a Sabrina Carpenter apareceu nas notícias que ela estava em um relacionamento com o Barry Keoghan, adivinha quem foi lá dar um like nas fotos dela? O paraca do Shawn Mendes. Isso foi na festa pós-Grammy, lá em fevereiro desse ano de 2024. E aí, a Camila Cabello aparece do nada falando sobre essa situação que ela teve com o Shawn Mendes de voltar depois de um término e terminar logo em seguida. E ela falou, inclusive, que ela não se arrepende disso. Abre aspas, é uma loucura porque sou meio impossível desse jeitinho, sabe? Eu sinto, eu falo, o pior lugar pra se viver é na minha mente. Então, eu fico tipo o Ryan Gosling em Diário de uma Paixão construindo uma casinha pra essa pessoa. Eu prefiro falar e ver o que acontece, então acordar no dia seguinte e descobrir que isso foi bem registrado pela mídia. Eu optei seguir esse caminho. É assim que é a vida. Foi um caminho divertido, um momento divertido. Só que ela diz que só tenho uma certeza, que ela e o ex não voltam mais. Então tá. Então tá bom. Então tá. O mais interessante, gente, é que a Camila Cabeio, pra mostrar que ela se superou, ela falou assim, quer saber? Vou entrar numa nova era, vou mudar o visual, fazer o meu rebranding. Pra entrar nessa nova era, a Camila Cabeio ficou loira. E aí ela começou a postar umas fotos que parecem muito a Sabrina Carpenter. Aí eu postei lá no Twitter assim, nossa, imagina trocar a Sabrina Carpenter pela Camila Cabeio. E o povo, ai, não pode ficar loira, né? Ai, que ela inventou o louro, gente. Olha as poses, olha as roupas, olha o jeito que a Cabela Cabeio tira foto. Não é só o cabelo louro com franja. Nessa parte, ela nem imitou tão bem assim, né? Porque o da Sabrina, pelo menos, é hidratado. E pra Camila, nesse álbum que ela lançou, tem uma música lá que se chama June Gloom. E a letra diz assim, se ela é tão incrível, por que que você tá desse lado da cidade? Ela fica molhadinha desse jeito pra você? Baby. Fala com você em poemas e músicas? Ei, baby. Ela te dá beijinho que te deixa chapado? Ai, que composição ruim, né? Tem também a música B-O-A-T. E ela fala assim, tô aqui deitada na cama, tô reescutando as coisas que você me falou. Você inclusive se arrepende de toda a bagunça que você fez com a minha cabeça? Porque eu estava pensando, você nunca me deu paz de espírito, então eu tive que dar paz de espírito para mim mesma. Você nunca acha que é o momento certo pra gente, até o momento que eu estou com outra pessoa. E aí, em março de 2024, um mês depois dessa nova era dela, a Camila vai no podcast Call Her Daddy, que é uma menina muito chata que apresenta. E aí ela fala que manda mensagem para os ex-namorados dela, ela pode mandar até sem roupa, assim, e também que ela está ok as pessoas com quem eles estão se relacionando. Tem vídeo disso, tá? Então você vê, né, que a Sabrina Carpenter não tá de tudo doida desse jeito. Sem se contar, gente, que olha, parece que a Sabrina tá passando a mesma coisa que a Selena passou, né? Ela até escreve parecido quando ela falou assim, você vai ter que sentir o meu gostinho quando você beija ele. E aí, lembra que a Selena falou assim, eu posso sentir o gosto do batom dela, é como se eu estivesse beijando ela também. Tudo bom. A língua que ele beija a tua língua tanto chupou o meu olho do meu c... A língua que ele fica lá, chupou muito aqui, ó. Ó. Ih, lembra que eu falei que em Sharpest Tool a Sabrina descasca o chão Mendes? Pois bem. Ele tava lá, saindo praticamente da igreja gourmet, posta isso aqui no Twitter. Ele quer dizer assim, seja você religioso ou não, às vezes você tem que limpar a cara, fazer assim, ó. E escutar alguém cantando de verdade lá do fundo da alma. Isso é remédio pra um coração cansado. Aí, a Sabrina, ela critica, porque ela diz assim, a gente nunca falou sobre aquela vez que você encontrou Jesus na casa da sua ex. That's suspicious. Sem contar que ela ainda zoa a falta de conhecimento da língua inglesa do Sean Mendes quando ela coloca assim, ó. This boy doesn't even know the difference between their, their, and they are. Que é, esse menino não sabe nem a diferença entre their, deles, they're lá e they are. Eles são. Quando o Sean Mendes falou assim, obsessão com girafas, meu Deus, they're so ugly. Lá, elas são feias. Não tem nada a ver, tinha que ser they are. Elas são. E depois ele ainda falou assim, ó, when people don't act their age. Meu Deus, Sean Mendes. Tá difícil, hein, amigo? Aí, nessas horas, eu super apoio a Sabrina Carpenter, porque às vezes ela ficou realmente apaixonada pelo Sean Mendes, né? Às vezes não, ela realmente ficou. Só que tem umas coisas que a ficha só vai cair depois de um tempo, entendeu? Quando você tá lá no olho do furacão da paixão, você não vê. Tem que se distanciar do ocorrido pra pensar, é realmente, não era tão legal assim. Quem nunca, né, gente? Ó, a Sabrina, ela tava inspirada porque ela resolveu zoar tudo que o Sean Mendes já fez. Saiu uma vez uma notícia do Sean Mendes que ele admitiu ter experimentado com cogumelos e fingir que tava tendo sexo. Isso durante um show lá em Londres. Um show mais intimista. Aí, a Sabrina Carpenter não ia deixar passá-la. Ela falou assim, nossa, você é tão empático, você daria uma ótima esposa e eu prometo que os cogumelos não vão mudar a sua vida. Aí, beleza, né? Durante todo esse fogo cruzado, jogando indireto uma pra outra, você fala assim, ih, elas são tretadas. Não! Porque lá em março de 2024, na after party do Oscar, elas apareceram junto em foto com a Camila, loira já. E no Match Gala, a Camila Cabello inclusive mandou é só. Só que eu, como eu gosto de ler nas entrelinhas, eu já senti que foi um tom de shade da Camila Cabello, sabe? Entendendo agora qual foi toda a situação, é a minha opinião. A sua, espero aí nos comentários, tá? Inclusive, ó, tiver aqui assistindo nesse momento do vídeo, comenta com um expresso, um cafezinho. Eu quero saber que você tá aqui nesse momento do vídeo, deixa um like também. E aperta o hype se aparecer. Agora vamos de plot twist, porque a Sabrina tá mandando indireta pra Camila, a Camila tá mandando indireta pra Sabrina, mas no passado elas até se gostavam. Teve umas interações entre elas. A Sabrina Carpenter revela que ela é uma fã da Camila Cabello e insiste em deixar uma pergunta pra ela na Radio Disney. Eu gosto que da Sabrina do passado pra Sabrina de agora ela realmente perdeu os traços de adolescente, tá? Em 2021, a Sabrina Carpenter deu like na foto da Camila do chão se beijando e quando você pensa que não, no meio, né, do alvoroço do álbum da Sabrina, a Camila Cabello também foi lá e respondeu. A tradução é ela é legal ouvir dizer não vou fingir surpresa eu vi as fotos somos um incêndio certeiro eu espero até que ele se apague mas ele só cresce se ela é tão incrível porque você está deste lado da cidade se você gosta tanto dela o que você está tentando achar aqui? That's suspicious that's weird e gente por enquanto é isso que temos claro que se tiver mais desenvolvimentos podemos fazer uma parte 2 e se você tiver mais detalhes dessa treta por favor comenta aqui vale mencionar que esse não é o primeiro triângulo amoroso que a Sabrina Carpenter se envolve porque teve Joshua Basset Olivia Rodrigo e quem era a loirinha que a Olivia tanto cantou sobre? e eu não fiz vídeo dessa treta você acha que eu deveria revirar esse passado? comenta aí meu cristal e assim há rumores que o Shawn Mendes vai lançar uma música sobre a Sabrina Carpenter no próximo álbum dele que se chama Shawn Shawn isso vai ser lançado no dia 18 de outubro até o momento claro que a Sabrina também falou do Barry Keoghan lá no álbum dela mas gente essa treta é muito mais interessante e no mais vou ficando por aqui muito obrigado pela sua companhia você sabe que eu te amo meu cristal muito obrigado também aos cristais membros e te espero no próximo vídeo neném tchau